Olá, meus amigos, tudo bem? Espero que vocês estejam muito bem, com a graça do nosso Deus aí. Tivemos aí no final de semana a Globo comemorando, olha, 100 mil mortes por Covid. Tivemos diversas acusações como Dória e Lula, dizendo que o Bolsonaro é o grande culpado pelas mortes por Covid. Eu fiquei preocupado. Fui olhar no portal da transparência do registro civil para confrontar os números. São os números que temos de registro oficial, registro em cartório das mortes. Não é em qualquer lugar, não é na imprensa. É o que se registra nos cartórios. São os cartórios que emitem a certidão de óbito. Então eu peguei para analisar e eu vou pôr na tela para que você tire as suas conclusões, tá certo? Tá aqui, ó. Deixa eu só ajeitar aqui e colocar na tela melhor, porque ficou um pouco fora aqui do escopo. Mas é para vocês vejam bem e analisem aí, tirem suas conclusões. Tá certo? Portal da transparência do registro civil. É só digitar no Google que você vai ver aí. Então tá aqui, ó. Causas respiratórias, incluindo Covid-19. É um painel especial, painel registral. Vocês vão ver aqui, ó. A atualização permanente do número de registro de óbitos em meio à pandemia da Covid-19 é uma iniciativa dos cartórios de registro civil do Brasil. Que, desta forma, reforçam o compromisso de transparência com a sociedade em cumprimento à portaria número 57 barra 20 do Conselho Nacional de Justiça, que também incluiu a pandemia pelo novo coronavírus no Observatório Nacional de Questões Ambientais, econômicas e sociais de alta complexidade, de grande impacto e repercussão. Formado conjuntamente pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, e pelo Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP. Você pode até fazer o download dos dados aqui. Você fica à vontade, tá certo? Mas os gráficos deles já são bem razoáveis aí pra se entender. Muito fácil de se entender, tá certo? Coloquei aqui, ó. Período 1 de janeiro de 2020 a 10 de agosto de 2020. Ou seja, o dia que eu estou gravando aqui pra vocês. Local de óbito. Hospital, domicílio, via pública e outros. Tá certo? Cor da pele, indiferente. Tá aqui, ó. Ele põe um comparativo do ano de 2019 do mesmo período. 1 de janeiro a 10 de agosto. Então, o ano passado nós tivemos um total de 704 mortes. Deixa eu só ampliar um pouquinho aqui. Pra gente conseguir ver. Vamos ver se vai aparecer aqui. Vamos ver se aparece. Vou ter que ampliar um pouquinho mais. Vai sair um pouco da tela, mas vocês vão ver aí. Vão ver bem. Tá aqui, ó. 709 mil 262 mortes. O ano passado. De 1 de janeiro a 10 de agosto. Esse ano. 754.110 óbitos. Um aumento aí. Tem alguns dias. Eles atualizam sempre. Quando as mortes são confirmadas realmente. Que o óbito é confirmado realmente. Então, há um déficit aqui. O segundo ministério. O ministério da saúde. Já atingiu 100 mil. Aqui pra eles está contando 92.286. Tá certo? Vamos lá. Reparem vocês. O ano passado. De pneumonia. Nós tivemos no mesmo período. 139.131 mortes. Tivemos. Esse ano. 108.843 mortes. Uma redução de quase 30%. Nas mortes por pneumonia. Interessante, certo? Qual a política aí de saúde que estão usando. Que está diminuindo a morte por pneumonia. Cepticemia. Que é o laranjinha aqui, ó. Tivemos aí. 106 mortes. 282. 106.282 mortes. Ano passado. Esse ano. Tivemos. 91.753 mortes. Uma redução na casa de 15 a 16% Nas mortes aí. E estou fazendo a conta assim só de cabeça, tá? Entre 15 e 16%. Vai depender aí de arredondamento. Insuficiência respiratória. Esse verdinho mais escuro. Vou deixar o azulzinho aqui que é de mais óbitos. De fora. Insuficiência respiratória. Tivemos aí. 60.549 mortes. A menos. Aliás. Ano passado. Esse ano. Tivemos 57.788 mortes. Vejam bem. Essas mortes de insuficiência respiratória aí. Estão diversas causas. Pronquite. Asma. Enfizema pulmonar. Diversas causas aí. Que causam uma insuficiência respiratória. E a pessoa venha a falecer por conta disso. Não está incluso Covid. Covid é separado, tá? Vocês vão ver que ele tem aqui ó. O cinza clarinho aqui. É Covid. Tá aqui ó. 92.286 óbitos. Tá certo? Vejam vocês. Se você somar aí a redução das outras doenças. Você vai ter em torno de 50 mil mortes a menos que o ano passado. 50 mil mortes. Tá certo? Aí você tem esse ano 100 mil mortes de uma causa nova. Covid. Já achamos uma diferença aí que pode haver engano. E há engano em inúmeras mortes. Eu mesmo conheço aí entre 5 e 6 pessoas que morreram. Não foi de Covid. Mas no atestado estava Covid. Uma delas inclusive tinha testado até negativo para Covid. Aí acabaram mudando após muita briga da família. Tá certo? Então mudaram o atestado de óbito. Porque tinha testado negativo. Mas saiu como Covid. Então vocês vejam bem. Outra. Essas pneumonia, insuficiência respiratória. Muitas delas estão repetindo aqui. Covid. Porque no atestado aparece insuficiência respiratória. Covid. Não aparece uma só. Pneumonia e Covid. Tá certo? A Globo. Os lacradores de plantão. Não se importam com as pessoas que morreram de pneumonia. Não se importam com as pessoas que morreram de septicemia. Não se importam com as pessoas que morreram de insuficiência respiratória. Não se importam com as pessoas que morreram de qualquer outro tipo de morte. Você não vê eles dizendo. Olha, nós lamentamos todas as mortes que ocorreram no Brasil. Ou seja. 654 mil mortes. Você pode pegar esses números. E jogar na lata do lixo. Não são pessoas. São só números. Não causam frenesia eleitoral. Não causam ataques ao presidente da república. Então, pra que eu vou falar sobre eles? Vamos falar só sobre o Covid. Vamos falar só sobre o Covid. Vamos mostrar que 100 mil pessoas morreram de Covid. Números esses duvidosos. Extremamente duvidosos. Mas vamos falar. Vamos atacar o presidente. Vamos arrebentar com a imagem do presidente. Essa é a intenção deles. Mas o povo não é besta. O povo não é tonto. O povo hoje tem como se informar. E tem como ver as mentiras que a imprensa conta. Eu, por exemplo. Vim aqui no portal da transparência. Estou vendo que os números não são esses que eles estão mostrando. E vai ficar mais interessante se você descer aqui. Óbitos do sexo masculino por faixa etária. Vamos olhar aqui. Menores de 9 anos. De Covid, 202 crianças. De 10 a 19, 111. Aqui. De 20 a 29 anos, 500 pessoas. De 30 a 39 anos, 1.785 pessoas. De 40 a 49 anos, 3.971 pessoas. Reparem que quanto maior a faixa etária, maior está sendo o número de mortes. E você pode notar isso pelo gráfico. Só pelo desenho do gráfico. 50 a 59 anos, 7.581 pessoas. 60 a 69 anos, 12.569 pessoas. 70 a 79 anos, 13.835 pessoas. 80 a 89 anos, 9.923 pessoas. 90 a 99 anos, 2.742 pessoas. Óbvio que quando chega a um certo ponto, de 90 a 99, a curva começa a diminuir. De 80 a 89, 90 a 99. Porque é o menor número de pessoas dessa idade no Brasil, obviamente. Maiores de 100 anos, 129 pessoas. Tá certo? Então você vê que a curva, ela faz... Dessas partes aqui, ó... Menores de 9 anos. De 10 a 19 anos. Todos eles têm comorbidades. Muitas vezes são crianças que têm diabetes. São crianças que têm alguma outra doença. Infelizmente. Acaba acontecendo sim. A morte. Existe morte por Covid. Não estou dizendo que não existe. Mas elas são muito menores do que eles estão divulgando. Outro detalhe que eles não estão divulgando. E não vão fazê-lo. Por quê? Porque isso beneficiaria o presidente. Nós temos mais de 2 milhões de pessoas curadas. Isso seria fato para se comemorar entusiasticamente. Mas não. Eles preferem dar sequência nos ataques ao presidente. Mostrando apenas óbitos. 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 É o jornalismo funerário. Eles não vão mostrar as pessoas curadas. Mais de 2 milhões de pessoas curadas. Mais de 2 milhões de pessoas que estão juntos de sua família. Perderam-se vidas com Covid-19? Perderam-se infelizmente. Mas há muito mais pessoas curadas do que pessoas que perderam sua vida por Covid-19. A taxa ainda é baixa. A taxa de mortalidade ainda é baixa. Aqui no Brasil. Graças a Deus por isso. Agora, dizer que o presidente é um genocida? O STF disse que ele não podia criar as políticas. Que era a responsabilidade de estados e municípios. Governadores e prefeitos eram os responsáveis. O Bolsonaro ficou reduzido a apenas enviar verbas. E o fez. Verbas e mais verbas. O que nós encontramos como resposta nos estados? Desvios de dinheiro. Pedidos de impeachment de governadores. Pedidos de impeachment de prefeitos. E caminhamos para uma derrocada na economia. Enquanto eles se esbaldam com desvios de dinheiro. São Paulo, Amazonas, Rio de Janeiro. Aí acusaram o Minas. Olha, Minas não investiu o suficiente para combater o Covid. Número baixíssimo de mortes. Nenhum escândalo de desvio de dinheiro. Pouquíssima coisa se fala sobre desvio de dinheiro em Minas Gerais. Um exemplo de gestão de Romeu Zema. Ainda assim é atacado. Agora, se João Dória, Lula, entre outros, estão atacando Bolsonaro. É porque Bolsonaro está no caminho certo. Preocupado eu ficaria se Bolsonaro estivesse sendo elogiado por esses. Aí sim era para se preocupar. Enquanto ele estiver sendo atacado por essa corja de bandidos. Nós temos é que comemorar e apoiar o governo brasileiro. Que vem fazendo e fazendo muito para melhorar o Brasil. Liberação de verbas, auxílio emergencial. Obras que não param, são sendo entregues aí durante o ano todo. Pelo ministro da infraestrutura não para. Os ministérios todos funcionando muito bem. Trabalhando muito pelo Brasil. Então, cabe a nós calarmos essa grande imprensa. E continuarmos com esse trabalho, tá certo? Um grande abraço aí. Espero que vocês gostem do vídeo e divulguem. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. E aí E aí